O Thiago Neves na bola ali, situação de meia-direita, 27, atenção Thiago Neves, o pessoal na bola correu o Thiago Neves, bateu o cruzamento, desvio! Tá lá, zero, do Cruzeiro! É do zero, é do zero, é do zero, é do zero, o Manuel coloca o Cruzeiro na frente, e quando a partida era difícil, quando o jogo era truncado numa lança de bola parada, Thiago Neves meteu o cruzamento, se jogou o Manuel, casquinhou de cabeça, colocou no fundo das vendas e correu no abraço, o Cruzeiro sai na frente, aqui em Alagoas, gigante, olha o sinistro, olha o nosso barulho no marcador! Eu, meu pai, eu sou o Cruzeiro, meu pai, eu devia, Joãozinho, o lance de bola parada podia ser preponderante para o Cruzeiro, agora, Cruzeiro 1, por esse nada, Joãozinho! É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, jogo, um lance de bola parada contrata por Thiago Neves, e o Manuel, o Manuel numa cabeçada, fenomenal, mandando a bola para o fundo do patante, Cruzeiro, 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 querido! Contido, tão combatido, tão combatido, seja por críticas, condições físicas do gramado, seja por qualquer meio que for, mas jamais vencido, porque Cruzeiro é Cruzeiro, 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 Cruzeiro lindo demais, abrindo o marcador com o batom, eu aguardo a 1 para o Cruzeiro, 0 para o Muricy! Condições físicas do gramado, Joãozinho! Condições físicas, é a emoção de ver o Cruzeiro abrindo o placar, E aí, Cruzeiro, o camuloso! Com o Fabrício, Fabrício, o Cabral novamente, passou na ginga, Cabral, linda bola, pode ser, pode meter um cruza, eu preferi fazer o passe, o passe é para o Rafinha, o Abra já deixou, passou, devolução para o Abra, pode ser o segundo, atenção, antechope, bateu para o gol! Gal, Dalazero, do Cruzeiro! É do zero, é do zero, é do zero, Ramon! O Antipi Ávila faz o segundo gol do Cruzeiro numa trama envolvendo ele e o Rabinho. Tocou o Ávila, passou e recebeu na entrada da área. O passe primoroso do Rafinha. Fuzilou de pera direita no canto direito. O Cruzeiro faz o seu segundo gol. A gente falava que é jogo para o Ávila. Foi o Tanque aí. O Tanque faz o segundo. É o Tanque. Respeita, meu amigo. Ramon Antipi Ávila. Olha o gigante. Olha o sinistro. Olha o cabuloso fazendo o segundo gol em Alagoas. Meu pai, eu sou o Cruzeiro, meu pai. 2x0 maior de Minas no finalzinho. Quando a gente já se encaminhava para o fim da partida. O Cruzeiro faz o segundo. Agora maior de Minas. O gigante sinistro. 1x2. Muricy. Nada, Joãozinho. Sou o multicampeão. Eu sou o Cruzeiro. O Cruzeiro de tradição da Copa do Brasil. 4x campeão da Copa do Brasil. Azul e branco é minha farda. Comandada é por milhões. Por milhões nós que somos torcedores aguerridos do Cruzeiro. Torcedores que não devemos nos abater por condições físicas. Condições climáticas e condições do terreno. Porque temos páginas heroicas e mortais. Cruzeiro, Cruzeiro, Cruzeiro querido e tão combatido jamais vencido. É esse o Cruzeiro que nós queremos ter. E é esse jogador que nós fizemos menção no final do primeiro tempo. Seria jogo pra ele. Porque o tanque, o tanque é decisivo. E ele não bobeia nesse tipo de jogada. Rafinha com uma certa inteligência preciosa e errata. Percebeu o avanço do Ada. E o Adla ainda teve tempo. Calma de escolher o lado do gol. E mandou pro fundo do barbante. Lindo demais. Cruzeiro 2. Cruzeiro 2. Cruzeiro 2. Pure-se zero.